Boa tarde pessoal, estou aqui para corrigir infelizmente mais uma notícia para colaborar com a correta divulgação de informações científicas, de informações sobre astronomia e o tema desse vídeo hoje é o eclipse do dia 21 de agosto. Estou com uma notícia aqui aberta que está viralizando na internet com o seguinte título, eclipse do dia 21 será forte a ponto de mexer com a terra e até com o seu peso, como? Como? Bom, olha o eclipse não tem poder nenhum, a única coisa que ele consegue fazer realmente é uma sombra, a lua provoca uma sombra na terra e essa sombra passa por uma faixa estreita, então quando a lua passa em frente ao sol ela projeta uma sombra muito fina, uma faixa de sombra muito fina na terra e isso faz com que a temperatura caia a alguns graus principalmente nas regiões mais altas que tem menos atmosfera, tem menos troca de calor entre a atmosfera. Então eu vou ler aqui a matéria e vou corrigindo os pontos, vou falando sobre os pontos para que vocês entendam melhor qual é o problema. Então vamos lá, primeiro parágrafo. No próximo dia 21 de agosto irá ocorrer aquilo que a NASA chama de eclipse solar total. Bom, apesar dele ter explicado aqui de forma bastante redundante o que é o eclipse solar total, olha, não é a NASA que chama de eclipse solar total, tá? A NASA também chama de eclipse solar total, porque afinal de contas é um eclipse solar total. Eu também chamo de eclipse solar total e eu acredito que vocês também chamam, tá? Então não atribuo essa responsabilidade à NASA porque ela realmente não tem essa responsabilidade, tá? Então vamos lá. Este é o primeiro neste século a acusar totalmente os Estados Unidos, da costa leste à costa oeste. Na verdade é o contrário, tá? Ela vai da costa oeste à costa leste dos Estados Unidos. O eclipse, a sombra vai sendo projetada da costa oeste para a leste. No Brasil veremos de forma apenas parcial no norte e nordeste do país. O centro-oeste também tem um... O centro-oeste e um pouquinho do sudeste também tem um pouquinho de visualização, tudo bem. Principalmente no norte e nordeste do país. A NASA ainda informa os efeitos do eclipse, bem mais curiosos do que a escuridão parcial do céu. Aqui, esse site em questão, tem um link que aponta para a página da NASA. E eu vou abrir isso aqui em uma outra aba para a gente ver isso daqui a pouco. Mas aí vou ler aqui o que está escrito, tá? Efeitos do eclipse solar total. A força gravitacional tão forte que elevará a crosta terrestre. Nosso planeta é permanentemente influenciado pelas forças gravitacionais do Sol e da Lua. Inclusive, é o que determina as marés. Quando ocorre um eclipse solar, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados nesta ordem. E, portanto, toda a força gravitacional desses astros puxa o planeta na mesma direção. Correto. Só que o que é aquilo que me causa um certo taquicardia aqui é que o eclipse não tem força gravitacional. O alinhamento entre Sol, Lua e Terra, ele tem um efeito gravitacional maior sim, muito pouca coisa. Porque a gravidade maior que a gente sente aqui na Terra é a gravidade da Terra. Mas isso ocorre sempre. E interessante que está no site da NASA, o primeiro parágrafo dessa notícia que eles linkaram lá, é... é... é dizendo justamente isso. Isso não ocorre apenas no eclipse. Isso deve ocorrer em qualquer Lua nova. Tá? Que ocorre a cada 28 dias. Então, o que é que tem de espetacular isso? Nada. Nada. Não merecia ser citado nisso. Eu acho que a NASA fez um desserviço calculando isso pra gente. Mas tudo bem. É... Durante o eclipse do dia 21 de agosto, a força gravitacional do Sol e da Lua sobre a Terra será tão forte que a NASA calculou um fenômeno raro. Até a crosta terrestre irá inchar. Eu não sei de onde esse site aqui tirou essa informação. Tá? Lá no site da NASA, tem dizendo sobre esse fenômeno, mas justamente que ele ocorre a cada 28 dias. Tá? Ao longo de uma área de mais ou menos mil quilômetros, a superfície da Terra irá se elevar 4 centímetros. O que é imperceptível, mas ainda assim impressionante. É impressionante. Tem um videozinho aqui pra pessoa perder tempo. Bom, um eclipse dessa magnitude é a dieta mais eficiente que você vai conhecer. É impressionante. Em menos de 3 minutos, uma pessoa de aproximadamente 80 quilos perde 500 gramas. Pese quase 500 gramas, né? 482 para ser mais preciso. O efeito é o mesmo que faz a Terra inchar 4 centímetros. Então, o efeito gravitacional faz a Terra inchar 4 centímetros, mas você emagrece graças a esse eclipse. Pelo menos é o que ele está dizendo aqui. Mas o que acontece, na verdade, que é o que está descrito aqui no site da NASA, é que as forças gravitacionais somadas do Sol e da Lua em relação à pessoa aqui na Terra fazem com que o seu peso seja reduzido em 1,7 onças. Todo mundo sabe o peso de uma onça, né? Não, ninguém sabe. Mas é fácil a gente descobrir, tá? A gente vai no Google e digita aqui, ó. 1,7 OZ, que é o símbolo da onça. E ele vai dizer que 1,7 onças é igual a 48,1942 grama. Ou seja, no que foi feita a tradução para ser publicado nesta matéria, um tanto quanto equivocada, aumentou-se uma casa decimal. Então, o que seria 48,2 gramas virou 482 gramas. Isso está errado. Então, aqui está uma informação totalmente equivocada. Uma coisa interessante também é que, se a gente for ver aqui os cálculos, tem o membro de cálculo aqui na NASA, tá? E ele considera a atração gravitacional do Sol e da Lua. A gente vai ver que grande parte dessa atração gravitacional, cadê? Olha, a gravidade da Terra é de 784,1 N, tá? De força. A Lua prover 0,0029 N e o Sol 0,4633 N. Ou seja, o Sol é quem fornece grande parte desta força gravitacional. E isso quer dizer que, grande parte mesmo, tá? Você vê que a relação aqui tem duas casas decimais a menos a força gravitacional exercida pela Lua. Isso significa que a força gravitacional do Sol, em relação a gente aqui na Terra, é bem maior e ela ocorre a cada 24 horas, quando o Sol está sobre nossas cabeças. Então, essa força é maior durante o meio-dia, o que nos torna mais leves durante o meio-dia, né? Então, essa é uma informação interessante, tá? E ela ocorre todos os dias, não é só no eclipse, não, tá? E é maior quando ocorre um alinhamento Sol-Lua-Terra, ou seja, quando é uma Lua nova, mas isso ocorre a cada 28 dias. É menor ou pouquinha coisa, mas acontece, tá? Aí é aqui que vem grande parte do equívoco dessa informação. Ele fala que durante os 2 minutos e 40 segundos do eclipse, a influência do Sol e da Lua fazem uma força antigravidade que se contrapõe à força produzida ao centro da Terra. Bom, é difícil a gente ler isso sem ter problemas estomacais, mas tudo bem. A força está lá o tempo todo, ela vai aumentando à medida que ocorre esse alinhamento, é uma coisa gradual, tá? Existe, inclusive, uma função senoidal, né? Onde a força é maior lá, quando tem o alinhamento, depois vai diminuindo e varia também em função das fases da Lua. Mas, o que complica aqui é ele dizer que vai ocorrer só naqueles 2 minutos e 40 segundos. Quer dizer que a força está assim, de repente, eclipse, aí tem aquela força que lhe puxa para cima e acabou o eclipse e volta ao normal. Inclusive, ele fala... A área de observação... A área de observação do eclipse começa no Oceano Atlântico, termina no Oceano Pacífico, ele errou, tá? Na verdade, começa aqui no Pacífico e percorre até o Atlântico, cruzando toda a extensão dos Estados Unidos de leste a oeste, é de oeste para leste. Isso ocorre porque o ponto óptico bloqueado pela luz passa exatamente por esse corredor, no qual o eclipse total pode ser visto por 2 minutos e 40 segundos. Fala da penumbra residual. Mas o que ele fala aqui que eu achei interessante é que esse processo, essa força, ela ocorre em apenas alguns minutos. Isso não ocorre em apenas alguns minutos. Isso ocorre no decorrer do dia, né? Essa coisa varia no decorrer do dia. E... É... Isso que ele fala da força antigravidade é uma coisa que eu não sei por que está aqui também no site da NASA, que eles falam sobre a força centrífuga que a Terra gera ao girar em torno do seu próprio eixo, tá? Que gera essa força antigravidade. Essa força centrífuga, né? Que puxa os corpos para fora da trajetória, na tangencial do sentido de rotação, ela é maior no Equador e menor nos polos. É zero nos polos, né? Lá no polo a pessoa está só girando em torno de si mesmo. A força centrífuga ali é... 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 É zero. Então, eu acho que não cabe somar a força centrífuga aqui, até porque ela ocorre o tempo todo. Então, ninguém está ficando mais magro porque a Terra está girando, né? Então, acho que não é uma coisa que realmente merecia isso, não. Mas está aqui no site da NASA, ó. Né? A força centrífuga, que também pode ser calculada aqui, né? Então, ele está informando isso. Mas o principal é que esta matéria aqui, que foi publicada aí num portal, que eu prefiro não ficar apontando, mas que muita gente já viu essa matéria, ela está totalmente equivocada, além de ser um tanto sensacionalista, tá? Então, aproveitando aí o momento, não acreditem em tudo o que vem, procurem fontes seguras, tá? De informações, principalmente na área científica, tem muita gente que escreve sem saber, sem ter o total conhecimento, total domínio. E tem muitos portais aqui no Brasil que traduzem notícias americanas, notícias da Europa, sem ter o conhecimento específico, né? A pessoa que faz isso não tem o conhecimento específico, às vezes comete muitos erros. Então, eu sugiro buscar sempre boas referências nesta área e o bom é que não falta, tá? Aqui no Brasil não falta referência para se procurar. Então, é isso aí. Eu espero que tenha esclarecido e que todo mundo aproveite aí o eclipse do dia 21. Grande abraço!